Deus fez tudo direitinho, não deixou nada faltar. Deus fez os céus e fez a terra, fez as águas, fez os mares, ainda deixou espaço para os pássaros voarem paz. Deixou meu coração pra você brincar de amar, fez, fez você pra mim rir, esse grande homem pra você. Fez as nuvens, fez a chuva, fez as lágrimas em nossos olhos, pra quando nós quiser chorar. Fez o gelo, fez o fogo, teimando meu coração, fez o fogo, ardente da paixão. Fez o meio mundo de ciúme, amor, deixou de mim, filmando de você. Ele fez o azul no infinito, tudo é mais bonito, amor, por mim, eu e você estamos se amando. Tchau. Tchau.